Se filmar, eu tava quieto no meu carro Pra que eu me importar, eu vou me desvalar Aquele jeito que eu sei que você gosta Mas a gente tem igual, que você tem uma resposta Tudo bem, tudo bem, tudo bem Você deve estar pensando em um doente Cheio de merecer, se não sair aqui Não, não, não Talvez você não queira sem o brilho Não é até com medo, diz o bem Só que eu acho assim, não vai se arrepender Não, não, não Pra ver naquela lua, que brilha lá no céu Se você decidir, eu vou casar pra te dar Tive que o brilho dela, esse copo é o seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar a minha luta Que coisa louca, eu já sabia Quando eu me arrumava, algo me desliga Você vai encontrar, não tem que ir pra mudar E a sua vida inteira, nada de brilha Que coisa louca, eu já sabia Se você decidir, eu vou casar pra te dar Se você decidir, eu vou casar pra te dar Se você decidir, eu vou casar pra te dar Se eu te dar um beijo, vou mostrar a minha luta Que coisa louca, eu já sabia Se você decidir, eu vou casar pra te dar E você procurar, eu vou fixar pra te dar Se eu mudar o bar, o bar, o bar, o bar Aí você vai encontrar, não tem que ir pra mudar E a sua vida é a sua vida, e a seu felice É a sua vida, e a sua vida, e a sua vidaígena Que coisa louca, eu já sabia Que coisa louca, eu já sabia Se você me sentir, eu vou mostrar só pra te dar Se tem que o brilho dela, esse bom para o seu Deixa ficar um tempo, gostar e ver se me derrubar Que coisa louca, eu já sabia Vou colocar um papal que me sentia Você vai encontrar com alguém que vai buscar Soie, soie, bota Tá vendo aquela lua que brilhou no céu? Se você me sentir, eu vou mostrar só pra te dar Se tem que o brilho dela, esse bom para o seu Deixa ficar um tempo, gostar e ver se me derrubar Que coisa louca, eu já sabia Se tem que o brilho dela, esse bom para o seu Você vai encontrar com alguém que vai buscar Soie, 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 bota Que coisa louca, eu já sabia